23, estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro, eu sou Felipe Nascimento e vou ficar ao longo dessa tarde aqui com vocês e com o Marcos Aravalho trazendo esses principais destaques, um dia tenso, um pouco mais pesado para o Ibovespa, chegou a cair mais de 1%, agora cai 0,98% abaixo dos 115 mil pontos, 114.770 pontos. O Ibovespa bastante pressionado com notícias que vêm do Oriente Médio, dos Estados Unidos e da China, pois é, todos, praticamente todos os continentes impactando aqui o nosso Ibovespa. Da China veio um produto interno bruto até acima, até melhor do que a expectativa do mercado, porém, com informações a respeito da Country Garden e de outras companhias do setor imobiliário, um pouco com problemas de liquidez e de pagamento dos seus títulos, o que acaba colocando um grande ponto de interrogação a respeito do desempenho desse setor importante na economia chinesa e até mesmo da capacidade da própria China conseguir entregar esse crescimento de 5%. Muito embora, analistas tenham dito que talvez consiga sim, se entregar um crescimento de 4,4% no último trimestre, anualizado, obviamente, já consegue chegar nos 5% e entregar o que foi prometido pelo governo chinês. Do Oriente Médio, as notícias são da escalada do conflito, aquele bombardeio sobre o hospital em Gaza acabou acirrando os ânimos, líderes iranianos, ministro das Relações Exteriores do Irã pediu embargo ao petróleo de Israel, também pedindo outras sanções a Israel e isso acabou despertando uma certa cautela um pouco maior, tanto na questão do petróleo quanto na questão da entrada do Irã nesse conflito, o que poderia gerar uma escalada ainda maior. E esse é o grande receio, a escalada do conflito no Oriente Médio, a guerra no Oriente Médio passando as fronteiras de Israel e da Palestina, chegando a outros países e a entrada, principalmente dos Estados Unidos, nesse conflito, fazendo movimentos no preço do petróleo. Isso, inclusive, acabou fazendo movimentos no preço do petróleo, chegando a ser negociado até 93 dólares o barril. Essa movimentação e até mesmo o pedido de embargo ao petróleo para Israel acabou sendo minimizado pela OPEP+, sendo minimizado pelos países exportadores de petróleo, falando que isso não vai ser colocado na mesa de discussão, pelo menos por enquanto. Ainda em Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez declarações, fez seu encontro com Benjamin Netanyahu e diz que pode dar ainda mais ajuda financeira, recursos para Israel conseguir passar por esse conflito. Claro que isso tem um custo e aí que vem as notícias lá dos Estados Unidos. Esse possível pacote de mais de 100 bilhões de dólares tem movimentado as expectativas dos investidores, inclusive fazendo disparar os títulos públicos americanos. As treasuries abrindo fortemente, inclusive T10 chegando a ser negociado a mais de 4,90%, 4,93%. Uma abertura nesse juros, inclusive teve leilão de T20 anos com um prêmio bastante elevado, mais de 5%, isso trazendo uma certa cautela um pouco mais aprofundada. Tanto é que nessa abertura das treasuries, os mercados americanos, as bolsas americanas aprofundaram suas quedas. S&P, Dow Jones, Nasdaq, todas operando num patamar negativo, inclusive que não se via há algum tempo, acima de 1% de queda em alguns desses índices. Isso está sim no radar do investidor. Essa questão da impressora de dinheiro dos Estados Unidos está fazendo preço nos mercados. Soma-se a isso, falas de dirigentes do Fed. Agora há pouco, dois dirigentes falaram sobre a inflação nos Estados Unidos. Um deles disse, a guerra contra a inflação não está ganha. E o outro complementou. Falou que talvez vai ter um repique. Além de não estar ganha, pode ser que a inflação aumente. Claro que isso azedou o mercado, trouxe aquela cautela, aquele pé atrás, aquela aversão ao risco e está fazendo movimentos lá e cá também. A gente vê a abertura da curva de juros aqui no Brasil e isso movimentando principalmente as empresas que são um pouco mais sensíveis. A gente vê as empresas de construção, de varejo, bastante pressionadas. Mais interessante, Magazine Luiza, que é uma das mais relevantes ou que tem um nome bastante forte no varejo, vai na contramão, subindo 4,73%. Hoje a gente teve vendas no varejo, teve os números de vendas no varejo aqui no Brasil e complementando os dados de serviço divulgados ontem, mostrando que há sim uma desaceleração, mas talvez não é o cenário, não esteja tão ruim quanto se imaginava. Inclusive o dado de varejo hoje veio até melhor do que o esperado pelos analistas. Mas essa é a movimentação. E só para não falar que não falei de Petrobras, a Petrobras entre as maiores altas do Ibovespa, a Petri 3 subindo 2,22%, R$41,51 e a Petri 4 R$38,29, 1,65 de alta. Claro que não é só a Petrobras que está subindo nesse dia, nessa perspectiva de setor de petróleo, várias outras empresas, praticamente todas as empresas de petróleo sobem, à exceção da Enalta, que cai 0,46%. Petrobras, Petro Recôncavo, Prio 3R, todas elas subindo. Também puderam, com o preço do barril de petróleo ainda em elevação, chegando quase aos US$92, era de se esperar que isso acontecesse. Enfim, muitos assuntos, muitos temas importantes a serem debatidos, aqui, claro, quem está aqui é ele, Marcos Saravalli. Para esse bate-papo da tarde de quarta-feira, Saravalli, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer bater esse papo contigo. Tarde quente, movimentada no nosso Ibovespa. Muito boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Felipe. Muita informação nessa tarde de muita volatilidade. Nosso Ibovespa, que vai acompanhando o cenário internacional, não temos outra opção. E como a gente falou bastante aqui ontem, o mercado financeiro brasileiro e o mercado financeiro mundial não tem outro assunto que não seja os conflitos no Oriente Médio, seus possíveis desdobramentos e principalmente olhando para a curva de preço, lógico, trejures, vencimento de 10, 30 anos, juros no Brasil, mas o principal assunto continua sendo o mesmo, continua sendo marco para onde que vai o preço do petróleo. Uma certeza é, alguns dias atrás, a gente estava falando, 10 dias atrás, antes dos conflitos, se existia demanda, se existia... Essa era a discussão, o petróleo, mas será que vai ter demanda, será que a China vai crescer tanto, Marcos? Mas e oferta, como é que é oferta? Agora ninguém mais fala sobre isso. E pelo contrário, com os dados da China de hoje, dessa madrugada, mostra que talvez a gente tenha demanda e com os conflitos talvez a gente não tenha oferta. Pelo contrário, a oferta pode ser prejudicada. Imagina um ambiente e que mesmo que tenha uma recessão nos Estados Unidos, mas que seja branda, mas que a demanda ainda cresce, mas com a oferta sendo prejudicada, aonde que pode parar esse petróleo. É lógico que tem sempre opiniões extremas nesse momento, mas a sinalização é o petróleo a 90 dólares veio para ficar. Pode ir para 95, pode ir para 100, mas acontece que as médias das projeções estão sendo revistas para cima. Isso é ruim para o mundo, isso é ruim para os investimentos de risco, isso é ruim para as políticas monetárias, isso é ruim para os juros. Isso é bom para quem? Para quem produz petróleo, para quem é acionista e investidor de uma companhia de petróleo. Ah, mas Marco, a gente estava falando aqui em preocupações há alguns meses, até eu coloquei, o pessoal resgatou uns posts meus anteriores e de fato, muito poucos gestores tinham uma posição relevante em petróleo ou em Petrobras. A gente teve uma preocupação muito grande, mas o que vai ser dentro desse governo atual, Petrobras, eu prefiro ficar de fora. Não, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, você prefere ter realmente opiniões políticas, imagina um gestor, ou você prefere levar retorno para os seus cotistas. Essa é a discussão. E de fato, a companhia, lógico que, infelizmente, acho que ninguém quer, mas provavelmente daqui a umas semanas, tudo mais constante, a gente vai estar discutindo o tamanho da nossa defasagem. Ah, Marco, vai ter aumento de preço de gasolina de novo, vai ter aumento de preço disso, isso que a gente vai discutir. Mas para o gestor, o gestor, o analista, o estrategista, ele é pago, ele recebe para tentar encontrar a opinião do que pode se valorizar, o que pode proteger a carteira e hoje, infelizmente com todos os conflitos, quem tem Petrobras, quem tem PetroRio, quem tem outras ações do setor petróleo, está se protegendo, está conseguindo gerar um retorno, está conseguindo gerar alfa, está conseguindo destacar. E quem não tem, que para mim, nesses últimos meses é a maior parte do mercado, ou não tem, ou não tem Petrobras, ou está under, ou está com uma posição pequena, o que vai acontecer com esses fundos? Provavelmente eles vão underperformar, vão ter uma performance menor do que seu benchmark, menor do que a referência, porque basicamente quem está puxando o Ibovespa nesse ano é Petrobras, até parafraseando aqui, mas um gestor colocou esse cálculo recentemente aí no X, no antigo Twitter, foi o João Braga, da Encore, e falou assim, pessoal, dá uma olhada no Ibovespa sem a Petrobras nesse ano. Petrobras está subindo quanto, Felipe? Depois eu até peço ajuda aqui. Mas está subindo, batendo quase 100% de alta nesse ano. Então, é essa a discussão, mais cedo ou mais tarde, ah, mas Marco, eu não vou comprar estatal, mas Marco, opiniões, cada uma das opiniões são individuais, meu trabalho aqui é tentar falar para vocês, ó, aonde que a gente vai se proteger, aonde você vai poder ganhar dinheiro, tá? A sua carteira, porque tem muita gente, até Felipe, fazendo um desabafo aqui, falando assim, ah, mas Marco, aquelas ações que você falava tinha 200% de alta, potencial de alta, estão caindo 5% hoje, 10% hoje. Lógico, são ações super agressivas, né? Que possivelmente nesse cenário não gere caixa, não gere talvez nem lucro. Esse tipo de empresa, o investidor, ele vai evitar nesse momento, né? Vai querer ter uma empresa, como é que vai ser o resultado que a gente vem discutindo aqui de algumas companhias? Então, esse é o debate, mesmo sendo monótono, né? E lógico, são repercussões de um conflito, mas é uma das formas de nós nos protegermos nas nossas carteiras, nas nossas ações. E pelo contrário, as pessoas que são, que têm mais conhecimento ou que já passaram por outras crises, estão até se aproveitando, com opções, com derivativos, com outros movimentos. Enfim, tivemos, só para finalizar aqui essa introdução, não acho que resultado de vale operacional foi tão ruim assim, mas o que o mercado está entendendo? Ó, China, você entregou bem o resultado, né? Mas nesse momento de aversão a risco, mesmo a notícia que pode ser boa, ela não vai pegar, ela não vai contaminar. Ninguém vai querer saber de notícia boa nesse momento. Ninguém olhou para o resultado da China e viu um PIB, de certa forma, positivo, né? Surpreendendo. A primeira coisa que a gente deveria esperar é uma vale... Ah, teve ali um resultado operacional de vendas até que ok, positivo, mas o PIB da China deveria estar puxando a vale para cima hoje, né? Mas com todas essas tensões geopolíticas, o mercado não quer falar de outro assunto. É a hora de se proteger, é a hora de trazer previsibilidade, é a hora de ter mais ações no setor de petróleo, né? E é essa discussão que o investidor tem, né? O que pode também estar acontecendo nesse momento, eu falo assim, pô, Marco, o gestor, né? Pô, eu não quero ter Magazine Luiza. Magazine Luiza, tudo bem, é um caso à parte hoje, particularmente. Eu não quero ter lojas Rena, eu vou vender minha loja Rena, mas o gestor não pode se descolar muito do índice. Beleza, vende do Melhoras Rena, compra o Petro. Eu vou vender aqui meu... Até alguns bancos caindo hoje, né? Bancos são extremamente sólidos. Vou vender aqui meu banco, vou comprar o quê? Vou comprar Petro. Então, provavelmente, eu, nós, Felipe, você, está todo mundo fazendo isso nesse momento. É a alternativa, infelizmente, que a gente tem no meio desse caos, no meio de todos esses conflitos, tá? E a princípio, até como o Felipe falou aqui na abertura, o Biden chega lá, teoricamente o Biden, na minha opinião, se não for a pessoa, uma das pessoas mais importantes do mundo, ele não está sendo nem recebido, né? As pessoas não querem nem conversar com ele. Talvez só a Israel, mas tem gente aqui do Oriente Médico que fala, não quero conversar com você, né? Ou seja, quais podem ser os desdobramentos, né? Até onde a gente pode ir, né? Tendo em vista ontem, por exemplo, o ataque ao hospital, que deixou muita polêmica em relação qual que é a verdade, qual que é a informação correta, né? Nem os veículos locais estão dizendo. Na incerteza, eu vou correr para um ativo que eu sei que ele vai me gerar caixa, que é o ativo que nesse momento chama-se petróleo. Enfim, todo esse debate, para dizer assim, que a gente já vem falando aqui por esses últimos dias, que não me surpreende, né? As ações da Petro continuarem batendo recordes, né? E se você é investidor, você precisa tomar essa decisão, pô, vou colocar um peso político, vou colocar um peso... Não, não estou preocupado aqui realmente em geral, vou ganhar dinheiro no meio de toda essa bagunça. É o que o investidor está fazendo nesse momento, né? E por incrível que pareça, mesmo com toda essa alta, as ações da Petrobras não estão baratas. Foi um post até que o pessoal me replicou lá atrás, né? Que a Petrobras estava barata seis meses atrás. Ah, subiu 50%? Continua barata. Por quê? O petróleo é completamente diferente, tá? Então, essa discussão. Enfim, fiz uma introdução aqui bastante longa para dizer para vocês que temos uma agenda bastante carregada, mas o assunto continua sendo esse assunto predominante aí nas mesas de operações, nas carteiras, que fazer nesse momento, né? E infelizmente, é se proteger, né? Acho que não temos alternativa, não temos espaço, não temos condições, cenário para sair tomando risco por aí, né? Não acho que seja ainda o momento com as notícias que a gente tem até esse momento. Muito bem, Sara Vale, o preâmbulo foi muito importante, mas olha só, e eu fui elencando porque, assim como você foi falando, passando, né? Perpassando por vários assuntos, eu vou respondendo vários assuntos e já questionando outros assuntos. Você falou alta no áudio Petrobras, quase 93%, Petri 4, quase 80%, Petri 3, tá? Só para a gente deixar esse ponto importante aqui que você comentou. Falando de Oriente Médio, e aí é uma pergunta que eu tenho para você. A gente falava muito que o foco era Estados Unidos, né? Enquanto Estados Unidos estivessem turbulentos, enquanto Estados Unidos a gente não tivesse uma previsibilidade ou baixasse a neblina, a gente não tivesse um certo olhar um pouco mais à frente, a gente ia continuar balançando, a gente ia continuar tendo esses repiques aí, essas volatilidades. Hoje, Estados Unidos está trazendo essa volatilidade, mas a gente com foco no Oriente Médio, sempre nessa, vai ou não vai? E aí, refletindo nos Estados Unidos, a visita do Biden. Pô, vai liberar mais dinheiro? 100 bilhões, né? E aí, claro, que é um conjunto de ações, um conjunto de suporte para vários países, inclusive para os próprios Estados Unidos. Mas e aí? A impressora de dinheiro está ligada, isso é inflacionário, os dirigentes do FED estão preocupados que a queda da inflação não converja tão próximo para a meta e volte a subir. Isso mexe com as expectativas lá também, a gente balança. Então, assim, as coisas estão muito conectadas, mas o foco segue o Oriente Médio também, né? A gente vai continuar hoje, amanhã, depois, falando, poxa, mas e aí? Passou a fronteira? Não passou a fronteira? O Biden falou mais alguma coisa? O Netanyahu falou mais alguma coisa? O Irã está entrando? Isso causa uma instabilidade? E aí vem a terceira pergunta e unindo tudo isso, você falou, poxa, petróleo é proteção numa classe de ativo que seria o equity. A gente vê também muita gente correndo para proteção em outros ativos, outras classes de ativo. A gente viu movimentações de ouro, a gente vê movimentações em renda fixa, também buscando, inclusive, nossa audiência aqui falando, né? Poxa, quem está parado, comendo pipoca, sentado no CDI, talvez não esteja ganhando 100% quase de Petrobras, mas algumas empresas balançaram bastante também esses tempos aí e não está perdendo tanto. Enfim, Sara Vale, são algumas discussões aí que a gente pode expandir e que eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. É, até fazendo uma, recapitulando também, a gente está vendo o movimento dos fundos ao longo desse ano. Então, a gente está tendo resgate líquido bilionário em fundos, fundos de ações, em fundos multimercados, até mesmo em fundos de renda fixa. Agora, você vai me dizer que o investidor que foi conservador, que está sendo conservador, está errado nesse ano de 2023? Não. Ele está com o seu capital rendendo 10%, 12%, 14%, 15%, dependendo da taxa do momento que ele pegou nesse ano, né? Você vai dizer, não, Marco, mas a gente tem a Petrobras subindo 100% as ações. Poderia estar ganhando três, quatro, cinco vezes esse valor. Tudo bem, mas qual foi o gestor que montou uma posição de 90% do fundo dele? Até eu deixei aqui uma provocação para o time do Com Dinheiro, vou chamar o pessoal do Com Dinheiro. E é uma provocação que em janeiro de 2024 a gente está falando sobre isso. Quais foram os melhores fundos de 2023? Tem aqueles fundos lá que são horrorosos, não faz sentido nenhum, mas vai estar lá na lista. Fundos que só compram ações da Petrobras, né? Então, o gestor não conseguiu capturar esse movimento, né? Então, esse é o cenário que a gente tem e eu concordo com o Felipe. Imagina o seguinte, ah, mas a gente não está no centro do conflito os Estados Unidos, né? Isso, tudo bem, são aliados, enfim, mas não está no centro. Mas, indiretamente, traz mais inflação, traz maior endividamento. Eleições agora, e aí? O que vai ser eleições no ano que vem? O que vai ser o endividamento dos Estados Unidos? O que vai ser a curva de juros para refinanciar? Quem vai querer refinanciar os Estados Unidos no sentido de, pô, mas e aí? Qual que vai ser essa percepção? Então, um debate que a gente teve no primeiro semestre, que hoje passa despercebido, mas lembra, a agência de risco ali isoladamente, mas rebaixou o rating dos Estados Unidos. Será que eles estavam exatamente errados, né? A Jane T. Ellen ficou pé da vida e falou, não, não faz sentido, estão fazendo aquisição de casa, enfim, estamos diminuindo o balanço. Mas e agora? Será que poderiam ter, já deixei essa polêmica aqui no ar, será que não poderiam ter outras agências vendo esse financiamento, vendo financiamento de guerra? Tudo bem, você fala assim, são 100 bilhões, né? Bilhão aqui, bilhão aqui, são bilhões que estão indo para o ralo, que não estão indo para a atividade econômica norte-americana. É difícil mesmo, pode ir até aí, diretamente, mas isso não vai trazer, não vai, teoricamente, que a gente chama, ter uma TIR, uma taxa interna de retorno, que vai justificar esse retorno, dificilmente justificar. Então, essa é a minha preocupação, né? Então, de fato, o investidor vai procurando alternativas para se proteger. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso pozão, o nosso poz fixado aqui, pô, vou procurar ali, ainda paga 10%, 12%, está bom, está rendendo para caramba. Eu lembro que a gente estava aqui alguns dias atrás, a gente estava conversando com alguns gestores, falando assim, a nossa taxa ainda estimula a gente deixar o dinheiro no caixa, né? Então, correr risco, eu concordo, eu sou do risco, eu acho que tem que ter posição em risco. Mas quem está sendo conservador, na média, nesse ano de 2023, está indo melhor do que quem está tomando risco. São poucos que estão tomando risco, estão conseguindo gerar um retorno saudável para as suas carteiras. Então, essa é a discussão. Vamos olhar para a proteção? Eu acho que faz sentido gastar dinheiro para se proteger? Não, vamos ter, como o Felipe falou, posições em petróleo, posições em dólar, posições em ouro. A gente já está começando a ver, em alguns dias, o ouro também querer se movimentar. E só a última provocação também, para chegar a um recado ali do outro lado do mundo, em relação à China. Se eu fosse a China hoje, imagine o seguinte, a China, teoricamente, não está no centro das discussões nesse momento. Se eu fosse a China, o governo, eu ia ligar e falar, pessoal, agora é o momento que a gente não precisa crescer 5%, a gente precisa crescer 10%. Porque se os Estados Unidos entrar em recessão, teoricamente, no long short, na diferença, a gente vai crescer 11%, 12%, a gente vai ganhar market share no mundo, no poder econômico mundial. Então, acho que nesse momento a China deveria estar acelerando ainda mais a possibilidade de crescimento. se esse é o objetivo dele, que acho que todo mundo sabe o que é, que eles querem ter maior participação e virar realmente a maior economia em todos os poderes possíveis, militar, econômico, enfim. Então, acho que esse momento da China também de tentar roubar esse share e crescer ainda mais forte. Que foi mais ou menos um pouco a centralização do PIB hoje. O Chile vem falando assim, vamos tentar novos estímulos, enfim. Acho que essa discussão, passando um recado lá para o Oriente. O Chile, alô Xi Jinping, o Saravalli, mas, e aí é lógico a teoria, se entrar em recessão ou se tiver uma desaceleração, coisa que eu até ouvi recentemente uma discussão sobre por que, que mesmo com o juro ainda restritivo, por que com o juro alto, por que com todo esse cenário para desacelerar e trazer a inflação para baixo, os Estados Unidos ainda não dão nenhum sinal, nenhuma linha, nenhum fio de cabelo de sinal de que está caindo, ou que vai desacelerar, ou que possa entrar numa recessão. Isso seria puxado ali por uma produtividade, por alguma coisa ainda oculto, que pode eclodir a qualquer momento. E aí os analistas, obviamente, os economistas estão buscando esse perfil aí, ou esse oculto que pode estar sustentando ainda o crescimento dos Estados Unidos num momento que, poxa, o juro lá em cima, está pleno emprego, todo mundo, PIB subindo, como assim, né? Banco já quebrou. Banco quebrado. Então, como assim, o que está dando esse ganho de produtividade nos Estados Unidos? É uma grande interrogação. É, é. O que pode acontecer é justamente isso. Tem alguma ruptura, aí tem um banco pedindo insolvência, enfim, ter algum movimento para trazer esse movimento realmente para baixo, mas eu concordo. A princípio, a gente não tem... E olhando até pelos balanços corporativos que a gente tem nessa temporada agora, uma parte já relevante, foi divulgada até agora, a gente não teve, com raríssimas exceções, mas não tivemos nenhum resultado decepcionante. Tivemos já alguns resultados bem superiores às projeções, mostrando crescimento, mostrando saúde, mostrando liquidez, enfim, principalmente dos bancos. Então, eu concordo. Não sei, tudo mais constante, de onde estão tirando. O que pode, o cenário base ainda, é o famoso soft land, ou seja, crescemos a taxas menores num ritmo menor. Ok. Mas se chegar no primeiro trimestre, segundo trimestre de 2024, um cenário de recessão, para mim, concordo, se não tiver nenhuma ruptura, né? Vamos isolar aqui na madeira, porque ninguém gosta disso. Mas um banco quebrando, né? Alguma estresse de liquidez no mercado imobiliário, enfim, alguma coisa nesse sentido que a gente não consegue ver, a gente não tem dados ainda para acreditar nisso. Então, acho que quem aposta também numa recessão norte-americana vem sendo surpreendido negativamente, porque os dados vêm muito fortes. Todos eles, sensação de atividade, payroll, CPI, inflação, e agora os balanços corporativos em relação ao terceiro trimestre. Então, esse é o recado em relação aos Estados Unidos. Não vejo motivos e concordo com você, difícil encontrar da onde, porque o que poderia acontecer é a gente começar a ter alguns Cs aí, né? Se a taxa de juros continuar acima de 5%, continuar a taxa de longo e muito prazo, vai ter banco como o banco lá do Vale do Silício, que não soube lidar, enfim, não soube emprestar recurso, e a gente vai ter uma quebradeira. Aí sim, a gente está falando de um monte de Cs, né? Mas a gente não tem um indicador aqui na economia que a gente chama de indicador antecedente, né? Como nós, economistas, a gente gosta de falar. Por exemplo, a venda de papelão do lado. O que é papelão do lado? É o comecinho da cadeia, que se ela despencar o papelão do lado, quer dizer que quem demanda as lojas, enfim, entrega online, enfim, está demandando menos, que pode ser já um reflexo. Ah, o fluxo na rodovia. A gente não tem indicadores ainda péssimos nos Estados Unidos para sinalizar alguma queda muito forte, né? Agora sim, o que poderia ser alguma notícia que dificultaria é o petróleo agora, mas dificulta, né? Infelizmente, acho que só vem uma recessão se tiver alguma ruptura no caminho, né? Não gosto, né? Porque é sempre ruim. O Felipe gosta porque é jornalismo e isso traz manchete, né? Ah, se for entre o Natal e o Ano Novo, melhor ainda. Sempre, né? Porque aí a gente tem o que falar. Tem aquela manchete. A gente está quase no final do primeiro bloco, eu só tenho uma provocação. Na verdade, é um fato, né? Uma estatística aqui. Eu puxei aqui com os colegas do Com Dinheiro dos 17 fundos mais rentáveis nesse ano. Quantos são só a Petrobras? Quantos? Todos? Não, 16. Tem um que não é. Caramba. O quinto fundo mais rentável não é Petrobras, são ações globais, mas o restante é tudo. Todos têm algum Petrobras no nome. Petrobras, 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 e assim sucessivamente de todas as instituições financeiras imagináveis. Capa do jornal bmcnews.com.br, dia 2 de janeiro de 2024. Os melhores fundos de 2023. Ainda não é o top 5, mas o top 3 são Petrobras. Meu Deus do céu, 3 horas e 1 minuto, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, você que está nos acompanhando aqui no nosso portal, bmcnews.com.br, você que está nos acompanhando também no Profit da Nelógica, na Pay TV e, claro, no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho, a gente continua esse papo com o Sara Vale, com o nosso convidado, trazendo mais informações aí do mercado financeiro para vocês. Continuem com a gente, o BMC Marketing volta já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Está aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 4 minutos. A gente fica monitorando aqui, porque acabou de sair, foi divulgado o livro BEG lá nos Estados Unidos, falando, dentre tantas informações, tantas leituras, tantas análises sobre a economia americana, falando sobre condição de mercado de trabalho, falando a respeito do crescimento salarial, falando também muitos assuntos, muitos temas bastante importantes a respeito da economia americana, nesse livro BEG, que acaba dando um panorama sobre o que se passa na economia americana. Muita gente utiliza as informações contidas no livro BEG para fazer projeções, fazer análises conjunturais a respeito da economia americana e, claro, tentar entender um pouco da dinâmica de como que vai estar, ou como está indo, a economia americana. A gente vai trazendo, obviamente, ao longo aqui da nossa programação, mais informações a respeito do livro BEG e, claro, os impactos no mercado financeiro, porque a gente falava a respeito de uma queda bastante aprofundada nos índices americanos, principalmente a Nasdaq e o S&P, que já caíam bastante, caíam mais de 1% ao longo desses últimos minutos, das últimas horas também, agora deu uma arrefecida, perdeu um pouco do ímpeto baixista, Dow Jones cai 0,5%, S&P 0,8% e a Nasdaq 1,05%. A gente vai continuar monitorando também para saber como é que anda, como que vai andar, talvez, algum tipo de repercussão aqui para nós. Por hora, o Ibovespa segue essa tendência de queda, 1,10% de queda, 114.641 pontos, movimento bastante importante de queda da Bolsa brasileira, do índice brasileiro, com toda essa tensão no Oriente Médio, no radar. Para a gente falar um pouquinho sobre essas percepções, falar um pouquinho a respeito dessas movimentações aqui no nosso mercado, já chamar para a nossa conversa o Fabrício Lodi, professor consultor de investimentos. Fabrício, bem-vindo mais uma vez aqui. Olhei para você agora, imaginei que era segunda-feira. Fiquei feliz que é quarta, mas feliz também de ter sua participação aqui com a gente. Muito boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, Felipe, boa tarde, Sara Vale. E eu tenho uma notícia melhor ainda, para mim é feriado na sexta-feira, que é aniversário aqui de Itápolis. Então, eu já estou quase na sexta-feira, e é sexta-feira para mim. Vamos importar esse feriado de sexta-feira para nós aqui também. Se você puder, manda ele para cá, porque vai ser importante. Fabrício, eu queria começar falando contigo, né? A gente fica monitorando o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que tem mais impacto, o que tem menos impacto. E a gente vem falando ao longo das últimas semanas de que a gente acaba sofrendo pela briga dos outros, né? A gente vê nosso Ibovespa, algumas empresas aqui apanhando com as brigas lá fora, ou com algumas turbulências lá fora, para a gente não deixar a palavra briga aí no radar do pessoal. Mas a gente acaba sofrendo essas consequências de muita turbulência, conflito e tudo mais, e agora um conflito lá no Oriente Médio podendo escalar e trazendo essa movimentação de baixa aqui para a gente. Como que você está vendo todo esse movimento, essa possibilidade de escalar o conflito? E as nossas empresas aqui, muitas delas sofrendo com essas questões aí, esses reflexos importados do Oriente Médio e da América do Norte? Bom, a gente vinha aqui num movimento de expectativa com o nosso cenário local, tentando trabalhar a questão do fiscal, a expectativa da redução da Selic, finalmente o controle da inflação, a questão da inflação de serviços também partindo mais para o lado controlado, e de um período para cá a gente começou a ser arrastado com o que aconteceu, a incerteza fiscal também nos Estados Unidos começou a puxar a gente, como a gente viu aí, a alta dos juros dos treasurers, dos americanos, tudo isso começou a impactar e arrastou demais, a gente perdeu o controle, a gente começou a ficar a deriva, tanto que o noticiário sobre a questão fiscal, a definição da taxação das offshore, dos fundos exclusivos, perdeu esse destaque e a gente está olhando o que está acontecendo lá fora, a gente passou a discutir recentemente como é que isso agora lá fora vai impactar aqui no comportamento ou nas decisões do Banco Central em relação a Selic daqui para frente. Então o cenário que por si só já complicava para a gente, já era difícil. E aí essa pitada agora de mais incerteza que é a questão do conflito. No primeiro momento a gente teve na semana passada uma reação talvez menos assustadora do mercado que entendeu que as coisas podiam ficar contidas e a gente teve uma primeira metade da semana passada mais tranquila e que voltou a ficar tensa com os dados de inflação nos Estados Unidos. De novo, é o que vem arrastando a gente aqui, é o que está acontecendo lá, como é que isso vai impactar a gente. E agora, mais recentemente, realmente a preocupação com a escalada do conflito ali da guerra entre o Israel e o Hamas, o que vai acontecer. E isso é ruim, claro, essa incerteza, é tudo que o investidor não gosta, o cenário que já era extremamente complicado, extremamente incerto, porque a gente por um lado estava olhando para a China, o que vai acontecer na China, o que vai frear os Estados Unidos, o que vai acontecer aqui no Brasil com o fiscal. Então a gente já tinha uma série de variáveis que era difícil equacionar e agora a gente põe essa naftalina aqui nesse coquetel para ver o que vai acontecer. E claro, o que a gente olha num primeiro momento é como que o petróleo vai, acho que o maior risco aí vem do que pode acontecer com o lado do petróleo, se o Irã realmente decidir estartar alguma coisa ou tomar partido, se envolver nesse conflito, o Irã que é o maior, é o oitavo, desculpa, o oitavo maior produtor de petróleo ali. Isso aí pode sim, como a gente viu o relatório aí esses dias, não sei se foi ontem ou anteontem do Goldman Sachs, de que se o Irã se envolver, a expectativa é que o petróleo pode chegar a 150 dólares. E o problema é que se isso acontecer, isso pode acontecer talvez em um ou dois dias, a gente vai ver aquela explosão do petróleo e realmente isso pode gerar um estresse muito grande, porque o estreito ali de Hormuz, que é onde passa um terço ali das exportações de petróleo, é controlado ali pelo Irã, então isso pode gerar um impacto muito grande. Aí afeta tudo, afeta juros, afeta risco, vai afetar inflação. Então o cenário que já era extremamente difícil, fica muito difícil. A gente vê aqui, eu acho que a gente até poderia estar sofrendo mais, se não fosse o peso, por exemplo, da Petrobras na nossa bolsa, porque com esse impacto no petróleo, a gente já conversou na semana passada, a Petrobras estava se destacando ali como um porto seguro, um ativo de defesa e vem aí numa sequência impressionante de alta, é um pênalti no topo histórico e parece que não tem fim. Realmente isso também mascara um pouco o que está acontecendo com os outros papéis. Então, mais uma vez a gente continua, a deriva sim, a gente continua sendo arrastado por esse cenário internacional, por essa questão do conflito agora, salvos pela commodity por enquanto, porque eu acho que poderia ser maior o impacto do nosso lado aqui. E eu acredito que Petrobras ainda, ou não só Petrobras, a gente tem aí três empresas de petróleo aqui de relevância para o que a gente está observando, podem ajudar o investidor ainda a alocar um pouco, que está com um pouco mais de disposição a risco, a se defender na renda variável usando alguma dessas alternativas ali. Então Petrobras, com destaque aí, até com esse nível de petróleo que a gente está vendo, deve gerar um caixa absurdo o que está acontecendo, então deve vir um excelente retorno sobre dividendo ainda no próximo resultado, a gente deve ver um baita dividendo. A gente tem Prio, que muita gente diz que já está precificada, mas Prio tem sido um reloginho em termos de entrega, em termos de resultado, mais certeza. E quem vem correndo por fora, também entregando agora a performance, o ativo, apesar dos problemas ali das discussões sobre questão de governança corporativa, que é a 3R Petróleo, ainda tem um espaço aí. Então o investidor tem alternativa para tentar buscar, se ele está aqui na renda variável, quer tentar aproveitar um pouquinho, eu acho que dá para se defender aí, através dessas petrolíferas aqui na nossa Bolsa. Fabrício, muito boa tarde. Falando aqui um pouquinho sobre dívida americana, até a gente se perde às vezes no montante, estima-se aí um valor próximo de 33 trilhões de dólares, ou mais, e que não para de crescer. O quanto que os conflitos no Oriente Médio podem atrapalhar, ou devem atrapalhar, no sentido em relação a essa preocupação fiscal nos Estados Unidos? No sentido assim, pô, beleza, atrapalha, mas é algo marginal, pode ser realmente impacto para ajudar a piorar, enfim. Como é que você vê essa relação entre conflitos no Oriente Médio e esse endividamento norte-americano? Estados Unidos está vivendo uma coisa que parece que em algum momento ali em Congresso, um momento muito terceiro mundo, um momento muito emergente, um momento muito Brasil ali de briga, essa questão política, o Congresso segue sem um líder, então as coisas estão muito turvas do lado de lá, o que gera certa incerteza. É claro que vamos ver essa questão de o quanto os Estados Unidos vai se envolver financeiramente nesse negócio, pode impactar sim, ainda mais esse rombo, mas por outro lado, eu fico imaginando se essa busca de proteção no final das contas, do investidor, que já está vendo aí esses yields altos, se de repente houver uma corrida pela proteção ali do dólar ou através dos títulos americanos, se isso não vai compensar, a busca pelos títulos não vai compensar a ponta dos juros ali, pode ajudar a manter um pouquinho. É claro que é difícil fazer essa conta, o quanto o investidor ainda quer cobrar de prêmio de risco, não sei se o investidor vai desafiar agora, tentar buscar, como algumas casas já estão dizendo, que os yields de 10 anos podem chegar nos 5%, se o investidor não vai se premer até agora, até a gente chegar nesse nível, mas eu acredito que a gente pode ter um balanceamento. está muito volátil quando a gente fala em termos de dívida, em termos de renda fixa americana, por conta dessa incerteza e mais essa pitada agora, mas eu acho que é o principal que vai ser, claro, tudo depende do que vai acontecer no conflito, mas acho que é o principal driver, driver para a gente aqui vai ser justamente essa situação lá dentro, já que a economia não arrefece, a inflação não volta e tudo isso vai ficando mais caro para o governo americano se financiar. Mas eu acho que, por um lado, a busca de proteção pode ajudar um pouquinho a segurar talvez o teto desses juros, mas vamos ver o que vai acontecer. Se o Fed vai tentar, dentro desse cenário, empurrar mais para frente esses juros altos por mais tempo, ou aquilo que a gente costuma brincar ou comentar, ou esperar um corpo boiar para poder tomar uma decisão de que realmente agora fez efeito, causar um susto. Mas eu não sei se seria o caminho ideal. Fabrício, o Saravale estava comentando aqui mais cedo que com toda essa movimentação dos Estados Unidos, incertezas e talvez, igual você falou, enquanto um corpo não boiar, a gente não vai ter essa percepção. Que agora talvez seria a hora da China acelerar a tentativa de um crescimento econômico, fazer mais crescimento para se consolidar dependendo de uma desaceleração dos Estados Unidos. A gente viu agora no PIB desse terceiro trimestre que a China, com percalços, com alguns problemas, com alguns desafios ainda enfrentados, talvez consiga até mesmo entregar o crescimento proposto, sugerido e traçado dos 5% nesse ano. Mesmo com toda a crise imobiliária, mesmo com alguns, com uma desaceleração ali da economia. Como que você está vendo esse cenário de China também, né? E claro, se a China pedir ou pelo menos sugerir um crescimento, uma aceleração a mais ali, tentar dar um sprint nesse momento, sobra alguma coisa para a gente. Como que você está vendo essa relação e essa possibilidade? Talvez seja a hora da China ligar a turbina aí, ligar o turbo e dar uma acelerada? Bom, Felipe, de novo, a gente viu os dados ontem, uma bateria de dados da China, os dados vieram aí melhor que o esperado, realmente parece que com os dados que a gente viu ontem que os 5% se tornou factível esse ano dá para acontecer do crescimento. Mas a leitura do mercado, aparentemente hoje, foi o do, ao invés do copo meio cheio, o copo meio vazio, né? O que pode realmente acontecer ali com o setor imobiliário, né? A gente teve a notícia essa semana também da Country Garden, né? De que ela está com problema, deve dar default aí na sua dívida offshore. Então, como é que isso vai acontecer? Então, o que será que o governo chinês pode fazer, né? Será que essa aceleração ou ele, bom, vamos entregar os 5% que a gente prometeu que entregar e aguardar aqui se a gente vai ter que socorrer ou fazer alguma coisa ou acelerar? Então, acho que essa é a dúvida agora e claro, né? Se essa, por exemplo, então, a questão imobiliária sobressaiu aos dados que a gente viu ontem, esse receio do que pode acontecer, turvando ainda mais o cenário. Mas, eu acho que a decisão do governo chinês é justamente isso, vamos entregar, vamos acompanhar o que está acontecendo, tudo está aqui, e eventualmente acelerar talvez aí no começo do ano, porque a gente não vê a solução dos Estados Unidos, se a gente for ter um soft landing ou uma recessão, isso não vai acontecer agora, isso deve acontecer talvez num horizonte de pelo menos seis meses ou algo mais. Então, eu não sei se seria necessário a China fazer essa aceleração agora ou ela tem tempo ainda para estourar uma pipoca ali e acompanhar o que vai acontecer para então pisar no acelerador. Eu acho que, aparentemente, o objetivo de entregar os cinco por cento nesse momento e não deixar a crise do setor imobiliário escalar ou explodir, imagino que deve ser o principal objetivo lá. E nesse cenário, se acontecer dessa forma, talvez a gente continue patinando aqui. Mesmo, a gente viu a Vale entregando os números de produção praticamente em linha com o esperado, sofrendo bastante hoje aqui, eu acredito talvez mais numa questão, acho que houve uma perspectiva, vamos dizer assim, a Vale está muito atrelada, claro, ao noticiário chinês e eu acho que houve uma expectativa antecipada da Vale, já que tive o primeiro e o segundo trimestre ali com os números um pouco mais fracos, dado o resultado da Rio Tinto, uma expectativa que o terceiro trimestre realmente surpreendesse nessa questão aí de produção, mas acho que vindo em linha, isso acabou decepcionando um pouco o mercado, junto com a leitura do copo meio vazio aí da China, então eu não, eu acho que assim, acho que o que a gente pode esperar é essa entrega do PIB talvez esse ano dos 5% na China, mas eu não acredito nessa aceleração agora não, vamos tomar espaço, eu acredito que eles vão assistir um pouco e pode ser que no ano que vem ele aproveite sim essa retomada. Boa, Fabrício, está chegando naquele momento que a gente fala, vamos olhar aqui para Iboveso, vai particularmente, vai chegar, sim, excluindo o Petrobras como você falou, mas quando vai chegar o momento que a gente fala assim, beleza, parece que tem muita ação barata, até os grandes bancos tradando ali 3, 4, 5 vezes lucro, dependendo do cenário, um pouco mais pessimista, mais otimista, é barato, 5 vezes lucro, 6 vezes lucro, que seja, mas eu acho que o investidor, pelo menos olhando para a captação dos fundos, ninguém tem coragem em sair comprando, quando que vai chegar esse momento que você fala assim, pô, é o famoso, daqui não passa, quando que a gente vai ter isso, porque está na hora, realmente está na hora de encher o carrinho e voltar para as ações, e ações boas, sólidas, enfim, mas é aquele discurso, 6 meses atrás estava barato e agora está mais barato ainda. Saravale, de novo, é a questão do cenário, na minha opinião, se a gente estivesse olhando, se a gente estivesse nessa condição de preço, nessa condição de múltiplos, por causa de um cenário local, uma briga política, uma questão ali no Senado, de alguma aprovação, eu diria que a gente podia colocar a senha no home broker aqui, no Profit, e sair comprando, pode ir comprando, o problema justamente está no cenário externo, então, assim, na minha opinião, realmente, a gente está com um mútuo aqui, que estava para, se fosse só por conta do cenário local, do cenário local, a gente poderia estar encarteirando, montando uma carteira, uma coisa bastante interessante, mas, dada toda essa incerteza que a gente está vendo, essa volatilidade, principalmente lá nos juros lá fora, assim, como é que fica? Eu acho que, no lado do gestor, é mais complicado ainda, quando ele vê essa questão dos juros lá fora, toda essa questão, que tem que entregar a performance, o stock picking, para ele, está muito difícil, porque a gente não tem, não consegue, esse horizonte, do ponto de inflexão, ele não está, está muito difícil, está muito longe da gente enxergar, agora, para o investidor, pessoa física, que tem esse estômago, estômago para a volatilidade, eu acho que ele tem condição, tranquilo, de começar, que tem esse estômago para a volatilidade ou para a renda variável, ele tem condição de montar uma carteira, sim, através dos bancos, própria, vale nesses níveis de preço, a gente tem sim, condição aqui, de encarteirando e montar uma carteira que, eventualmente, o investidor vai, vai usufruir, aí vai ter bons resultados, talvez, no médio e longo prazo, agora, a vida do gestor, está muito mais difícil, desse que tem que entregar o resultado para o cotista, está com medo, eventualmente, está com receio, de tomar renda fixa e apanhar da marcação ao mercado e de ter que ser estopado ali também nessa condição, de carregar realmente agora aqui em ações, sei lá se for o caso, ações no Brasil e também um agravamento na crise do Oriente Médio ou mesmo nos Estados Unidos, uma piora no cenário ali e ter que estopar também por conta de um fundo mais baixo aqui no Brasil, então, eu acho que são dois cenários, o institucional aí, ele tem uma decisão mais difícil de ser tomada, está mais difícil do que para o investidor pessoa física que está um pouco mais acostumado com essa volatilidade, se ele tiver um pouco mais de paciência, ele pode ainda usufruir de um CDB, de um CDI aí, pagando bem, alocar essa reserva com liquidez aí, recebendo ali 12%, 12,75% como a gente está no CDI aí e paulatinamente aqui ou devagarzinho distribuindo esses aportes e montando essa carteira, enquanto a gente não enxerga essa inflexão, porque normalmente quando ela vem, ela vem muito rápida, quando essa luz no fim do túnel ela se torna visível, a gente sabe que a renda variável ela acelera e acelera muito rápido, porque comprar para cima o dinheiro vem e vem com bastante apetite, vem com bastante força. Então, acho assim, é difícil, eu não enxergo essa volta, eu mesmo aqui para a minha carteira pessoal ou para alguns clientes que eu atendo, a gente tem feito alocação, tem distribuído, tem acompanhado, entendendo que talvez a gente está plantando agora para colher bons resultados ali, quem sabe aí a partir da metade do ano que vem. Vamos ver. É o que você falou, Fabrício, tem que ter estômago, porque se olha setorialmente, alguns setores até poderiam surfar uma ondinha boa aí e tal, mas você olha, está complicado, de repente até esperar essa temporada de resultados aí para ver se tem alguma projeção, se alguma coisa mudou referente ao segundo trimestre. E é até interessante que eu olho aqui para as empresas hoje que estão em alta, aí eu tenho Magazine Luiza, Petrobras, eu tenho BB Seguridade, WEG, e algumas, e Time Vivo, Prio também, empresas ligadas ao petróleo que todas praticamente estão subindo. Aí você percebe que o investidor ou até mesmo o próprio gestor que está tentando fazer uma movimentação está indo para alguma coisa mais segura, não necessariamente Magazine Luiza, mas você está tentando ir para um lugar mais tranquilo, um petróleo que está no radar por ser um pouco mais defensivo com essa escalada que pode surfar uma onda boa, aí seguros, BB Seguridade, a WEG, que é uma baita empresa reloginho ali, Time Vivo, com previsibilidade, ninguém está tentando reinventar a roda, difícil fugir um pouco. Exatamente, e o problema fica, então acaba buscando essas empresas mais seguras, vamos dizer assim, de melhor volatilidade, e o duro que fica no investidor, talvez o mais inexperiente ou menos experiente, é ele assumir uma posição no papel agora, ou ver cair mais um pouco, e olhar a renda fixa pagando, e ele posicionado, ele começa a se comparar demais com esse benchmark, ele sofre duas vezes, olha, se eu tivesse deixado na renda fixa, então realmente é uma decisão muito difícil para o investidor e pessoa física tentar passar por esse momento aqui, claro, é sempre um clichê dizer que nesses momentos é que surgem as boas oportunidades, mas nunca é fácil lidar, é muito do investimento, tem a ver com o emocional, então o investidor, ele conseguir montar essa cesta, ele entender, tudo bem, estou remunerando minha disponibilidade, meu dinheiro aqui de oportunidade, estou alocando aos poucos, estou fazendo essa gestão e vou levando, e usando ferramentas aí, quando a gente fala principalmente dessas blue chips, muita gente está com medo de entrar em Petrobras, ah, mas subiu demais, subiu demais, mas Petro ainda assim tem muito espaço para subir, ainda tem múltiplos interessantes, a gente sabe que vai entregar bastante resultado e o investidor ainda tem como recorrer a outras ferramentas para poder se proteger, usar opções, usar os derivativos para poder fazer essa gestão melhor ali, mas é difícil, justamente por causa disso, porque se tivesse a renda fixa, ele deixar de ganhar na renda fixa e ver todo o dinheiro parado nele da bolsa ou ali caindo, vai ficar muito difícil, então, mais uma vez vale, então se for para entrar é procurar dessas boas empresas, as que estão realmente aí descontadas e buscar qualidade nesse primeiro momento, e talvez deixar aí para a aposta do turnaround, vamos falar assim, dessa virada, para essas empresas de crescimento, um pouco com o cenário um pouco mais claro, ou quando, assim, e não se importar em pagar um pouco mais caro, nessa virada ali, então, do que tentar acertar realmente o fundo desses papéis. É ter a certeza que o carro engatou a marcha e está acelerando, não desacelerando, né? Fabrício, obrigado, viu? Sempre muito bom poder bater esse papo contigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, ótima quarta, bom feriado na sexta-feira, até a semana que vem. Obrigado, Felipe, obrigado, Saravalho, obrigado, pessoal que acompanhou a gente aqui. Boa tarde e bom restante de semana para vocês. Valeu, obrigado, igualmente para você também, Fabrício Lodi. Professor, consultor de investimentos, 3 horas e 29 minutos, se eu trazer alguns destaques aqui, eu comentei agora há pouco sobre o livro bege que tinha sido divulgado, né? E agora a gente já vai pegando mais informações. Livro bege dizendo sobre as condições do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos que continuaram se aliviando, a maioria dos distritos indica pouca ou nenhuma mudança da atividade econômica, que o crescimento salarial permaneceu modesto na maioria dos distritos, disse que nos contatos com bancos reportaram um recuo moderado da demanda por empréstimo, os estoques de imóveis residenciais à venda continuam baixos, preços em geral continuaram aumentando modestamente nos Estados Unidos, que contatos de vários distritos mostram projeções melhores para o setor imobiliário, que o custo dos insumos desacelerou para a indústria, mas ainda aumenta no setor de serviços que as projeções de curto prazo para a economia americana indicam estabilidade ou menor ritmo de crescimento. Olha só, trazendo aí, estabilidade ou menor ritmo de crescimento no curto prazo da economia americana. Percebeu? Aumentos em combustíveis, salários seguros, que acabaram contribuindo para a alta dos preços e os preços das vendas aumentaram a um ritmo mais lento do que os preços dos insumos. Falando sobre dificuldade em contratar mão de obra qualificada, especializada, sobre a qualidade do crédito, entre outros assuntos trazidos aqui pelo livro BED. Importante, né? Essa projeção de curto prazo de talvez uma desaceleração da economia americana talvez era uma informação importante aí para o Federal Reserve que esteja monitorando toda essa movimentação por conta do trabalho feito com a política monetária para tentar segurar um pouco o ímpeto inflacionário. 3 horas e 31 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Você que está acompanhando o BMC Market, continue com a gente. Eu, Marcos Aravalli, voltamos já já, daqui a pouquinho depois do nosso intervalo. Continue por aqui. PNC News. Informação que gera valor. Olá, pessoal. Eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu estou vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você Com Dinheiro. O programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multi-fembre offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias, ao meio de meia, aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. E on. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados garantindo a sua segurança. PNC News Informação que gera valor. PNC News Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 34 minutos. Eu quero já ir direto para Buenos Aires, capital argentina, onde Carlo Cauti está acompanhando todo o processo eleitoral argentino e também, claro, os desdobramentos de toda a situação econômica pela qual o país vizinho está passando. Carlo Cauti, muito boa tarde para você. ser bem-vindo aqui ao BMC Market. Quais as novidades aí no cenário argentino, no cenário eleitoral e econômico do nosso país vizinho? Boa tarde, bem-vindo ao BMC Market. Muito boa tarde, Felipe, boa tarde, Sara Vale, boa tarde ao nosso público. Pois é, estamos aqui na frente da Casa Roçada, que é a sede da presidência da República Argentina. É o lugar disputado pelos três principais candidatos à eleição que vai ocorrer neste domingo. Três principais candidatos que são o candidato governista do ministro da Economia, Sérgio Massa, uma das políticas mais importantes da frente oposicionista, que é Patrícia Buric, que já foi ministra do governo anterior, o governo Macri, e também temos um economista, o Outsider, que está liderando as pesquisas, que é o candidato liberal Javier Milley. Com a situação nesse momento, os três candidatos aparentemente estão empatados. As últimas pesquisas eleitorais que foram divulgadas na poucas horas, agora, a partir dessa quarta-feira, é proibido, é vetada a divulgação de novas pesquisas eleitorais. Estamos, então, em silêncio eleitoral, mas as últimas pesquisas mostraram que os três candidatos estão empatados por volta de 27%, 28%, com uma leve vantagem do candidato Javier Milley. Entretanto, as pesquisas erraram rotundamente, como falam aqui em Buenos Aires, erraram rotundamente na análise das eleições prévias, as prévias obrigatórias que foram realizadas há algumas semanas e que mostraram uma vitória mentira, uma vitória clara do candidato Javier Milley. Votos que ninguém contabilizava como possíveis votos liberais, como, por exemplo, votos das vilas misérias, que são as favelas aqui da Argentina, ou também das províncias mais afastadas, como a província de Salta ou Rui, que são tradicionalmente províncias onde o peronismo ganha força, acabaram votando para Javier Milley. Então, não é improvável que o candidato liberal se encontre na primeira posição destacando os outros dois postulantes, isso poderia levar Milley para a presidência da Argentina já no primeiro turno, porque, diferente do Brasil, aqui na Argentina ganha a eleição quem consegue chegar a pelo menos 40% dos votos e com 10 pontos de destaque dos outros, do segundo candidato, do segundo candidato mais votado. não é impossível que isso aconteça, mas, ao contrário, teremos daqui mais ou menos um mês novas eleições do segundo turno presidencial entre o primeiro e o segundo colocado. Agora, o tema central dessa eleição aqui na Argentina é a economia, o país está vivenciando um momento de inflação galopante, mais de 130% a inflação acumulada nos primeiros oito meses do ano, a previsão é que chegue até o final de 2023 com 170% de inflação somente no mês passado a inflação foi de 12,7%, mas a inflação dos alimentos chegou a 14,3%. Nos supermercados argentinos, nesta segunda-feira foi feriado, na terça-feira voltou a ter apelação nos supermercados e foram registrados preços, uma alta de preços importante, até 30% a mais para preços de produtos básicos e muitos produtos básicos, por sinal, estão faltando nas prateleiras porque o governo do atual presidente Alberto Fernandes decidiu no final do ano passado realizar um congelamento de preços, um congelamento basicamente de todos os produtos essenciais que estão nas prateleiras nos mercados argentinos, esse congelamento limita a alta de preços a 5% ao mês, só que a inflação é de dois dígitos e por isso muitos empresários simplesmente pararam de produzir porque não é mais econômico, é antieconômico produzir nessas condições, enquanto isso o governo não para de gastar nos primeiros seis meses do ano as empresas estatais, somente as empresas estatais registraram um déficit de 14 milhões de dólares por dia, 14 milhões de dólares por dia nas empresas estatais e também as reservas internacionais da Argentina estão negativas, ou seja, a Argentina deve mais do que tem dentro dos cofres do Banco Central, estão fundando dólares aqui na Argentina e não, por acaso, o dólar não para de subir, chegou no pico máximo de mais de mil pesos por dólar e agora está se estabilizando por volta de 980 pesos por cada moeda americana. Então, essa é a situação nesse momento, se tiverem perguntas estou aqui à disposição. É com você, Felipe. Obrigado, Carlo Caucci, obrigado pelas informações, obrigado por esse panorama, muito importante, aí direto da Argentina e o Carlo volta ao longo da nossa programação, obrigado mais uma vez, entrando direto lá de Buenos Aires, Argentina, Marcos Saravalli, 3 horas e 39 minutos, Carlo trazendo aí uma percepção e uma visão muito importante em todo mundo de olho nessa eleição argentina, claro, as coisas lá estão bastante complicadas e por ser um país muito próximo relações bilaterais com o Brasil, a gente fica monitorando para ver os desdobramentos. A situação está complicada por lá, né? E talvez não só a mudança radical na presidência possa fazer essa economia argentina voltar a ter uma relevância, uma pujança. isso ainda está bastante complicado por lá, né? É, até fazendo um paralelo aqui sobretudo com economia, né? A gente tem, lógico, que diversos setores aí bastante dependentes ou poderíamos ser uma relação muito maior e muito melhor com a Argentina, né? Um dos destaques, por exemplo, o setor de turismo, setor de serviço, turismo, ligados ao turismo, nas duas vias, nos dois vetores, vamos dizer assim, tanto de lá para cá, daqui para lá, mas um dos destaques, por exemplo, é o setor comercial, né? A balança comercial, enfim, as nossas exportações, a gente já teve um relacionamento em alguns setores muito forte com a Argentina, também a economia foi sofrendo e hoje a gente já não tem mais, a gente tem sempre prevalecendo outras economias além da América Latina, sobretudo da Argentina e também acho que acaba envolvendo um pouco essa parte comercial, de novo, a gente poderia estar bem melhor, mais próximo, gerando mais receita nas duas mãos, crescendo juntos e também tem todo o desafio cambial, né? Quando a gente faz, até tem uma polêmica, entre aspas, que é bastante difícil, mas existem diversas normas contábeis para fazer essa contabilização em relação às exportações, às atividades das companhias brasileiras na Argentina, como a gente tem aí o movimento de maxi-desvalorização, enfim, toda essa preocupação, até batendo alguns recordes recentes, como você faz esse câmbio, como é que você traduz isso para reais, no momento da venda, no momento num preço médio, no fechamento do trimestre, enfim, tem uma contabilização que isso pode, de certa forma, impactar no seu balanço aqui em reais. Então, existem diversas empresas nacionais, brasileiras, sobretudo também, com destaque que as empresas listadas em Bolsa, que tem ainda um relacionamento muito importante com a Argentina. Primeiro ponto, poderia e deveria ser maior e melhor. esperamos que com as eleições que isso a gente volte a ter um relacionamento maior, no mínimo, que traga bons frutos para ambos os lados. Mas, principalmente, essa é a preocupação. Quando a gente traduz uma moeda muito fraca, muito volátil, como você faz essa tradução contábil? Então, tem uma preocupação para os analistas, os investidores, ou será que as companhias estão fazendo da forma correta? Mas, lógico, existe sempre as auditorias, padrões contábeis globais e isso tem trazido, de certa forma, alguma leitura, que possa ser interpretada de outra forma nos balanços das companhias brasileiras. Então, diversos setores. Acho que um grande setor de destaque aqui na nossa Bolsa, que não tem um peso tão grande assim, é o setor automobilístico, mais focado no setor de autopeças. O segmento de exportação para a Argentina costuma ser bastante relevante e, de novo, para mim, deveria ser muito relevante, como o Felipe falou, pela proximidade, enfim, algumas características semelhantes, mas, de certa forma, a gente acabou perdendo muito, diversas companhias e setores acabaram perdendo muito espaço nessa parte comercial, transações comerciais. Vamos ver se a gente retorna, mas é um mercado extremamente importante e relevante para diversas companhias, para o país como um todo, para o Brasil como um todo, mas que seja sempre algo benéfico para ambos os lados. Essa é a preocupação e uma forma sempre fácil de medir. Eu sei que tem muitos brasileiros que estão nos assistindo que têm viajado, principalmente para turismo em Buenos Aires e outras cidades. É uma forma de entender também o quanto a população argentina tem sofrido, tem se traduzido em pobreza mesmo, de fato, em redução do poder de compra. Como explicar isso? Uma fraqueza da sua moeda. A moeda não para de se desvalorizar. Então, essa é a preocupação em relação ao câmbio, em relação também essa perda do poder de compra do povo argentino. Boa, Marcos Aravali. Perda do poder de compra, isso aí é complicado. A gente já passou por isso. Traduzindo, para o pessoal que entende bem, criou-se aquele conceito lá do índice Big Mac. Então, se vocês quiserem entender um pouco do poder de compra das populações, lembrem do Big Mac. Às vezes falam, mas como é barato aqui, como é caro lá, é uma certa forma de medir um pouco o quanto, por exemplo, um dólar, uma moeda mundial, compraria num Big Mac aqui no Brasil, um dólar. Um dólar seria quanto, não sei, um quarto de Big Mac, talvez de um... então é esse tipo de comparação que a gente precisa ter em relação às economias. Boa. Saravali, mudando de assunto e entrando na reta final aqui do nosso BMC Market, tem questionamentos, muitos investidores começam a se questionar e acho que hoje é um dia típico para a gente fazer essa ponderação, porque a gente estava até comentando com o Fabrício sobre o que fazer, o que não fazer, para onde ir, para onde não ir e a gente olha uma queda de mais de 1,5% nesse momento no Ibovespa, várias empresas, empresas perdendo 10, 5, 4% e tentando encontrar alguma oportunidade ou alguma empresa ali que possa trazer alguma perspectiva interessante, mas a gente olha o cenário para a Bolsa mudou. Muitas vezes, anteriormente no marketing a gente se perguntava, não, tudo bem, é alguma coisa pontual, é uma turbulência, é isso, é aquilo, mas se a gente for olhar talvez não tenha mudado tanto o cenário. E vendo as notícias recentes, até mesmo, poxa, indicadores nos Estados Unidos, agora, as taxas de juros mais altas, o pessoal do Fed falando que talvez a inflação possa voltar a dar um repiquezinho, crise no Oriente Médio, o Banco Central brasileiro, tentando fazer a lição de casa, mas muito dependente lá de fora, o cenário parece que mudou, parece que a gente não tem mais uma mesma percepção de que resolve aqui o doméstico, resolve o fiscal daqui, resolve as coisas nossas e daqui a pouco a gente já vai ter uma melhora nesse ambiente. está tudo muito turbulento ainda, a gente não consegue muito vislumbrar um futuro mais tranquilo. Está pesado. Os investidores costumam procurar alternativas até para o seu conforto no meio dessas quedas e falam assim, Marco, mas não mudou. A gente estava confortável em uma posição lá são a R$5, era uma recomendação de compra, agora a R$3, não é mais recomendação de compra, mas a empresa não mudou nada. Como que é assim? Agora, mais baixo você não recomenda a compra. São vários fatores, mas se a gente for pegar um fator, o que mudou muito é o prêmio de risco, é a curva de juros. O quanto você vai perpetuar, qual vai ser essa taxa de desconto? Vai ser a taxa de desconto de 10% ou uma taxa de desconto de 15%? Não importa o preço do papel, você está descontando o papel, está R$5, papel, taxa de desconto de 10% é uma coisa, papel está R$3, pode ser até mais barato, mas a taxa de desconto agora é R$15, ele não é mais uma recomendação de compra ou enquanto essa curva de juros não deixar de estressar, é isso que o investidor está fazendo agora nesse momento. Os valuations podem ser penalizados, as ações, o investimento em ação está sendo penalizado no mundo todo, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, o mundo todo está revendo. ou porque se eu tenho uma taxa de juros norte-americana nos próximos 10 anos vai me entregar 5%, até eu estava vendo aqui algumas provocações aqui da audiência, pessoal, o que a gente precisa entender não é só a taxa nominal, não é só a inflação, mas principalmente a taxa real. a taxa real nos Estados Unidos também está muito estressada, ou seja, a gente pode ter até algum momento uma taxa de inflação mais bem comportada, mas a nossa taxa real de juros está muito estressada. Dá uma olhada, abre aí no seu tesouro direto, dá uma olhada quanto que está pagando acima da inflação esses títulos, em que lugar do mundo você vai receber 4%, 5%, 6% acima da inflação pelos próximos anos, não estou falando um mês, acima da inflação, isso é a taxa real, isso é o que desconta o seu fluxo de caixa, é isso que faz o valuation ser menor. Ah, mas mudou o fundamento da companhia? Mudou o fundamento, mudou a avaliação da companhia, mudou o valuation da companhia, as companhias valem menos. Por que a ação da Petrobras não cai? Porque o fluxo de caixa da companhia vai subir muito mais, muito mais forte. Então, aí sim, é o fluxo de caixa projetado que está subindo. Agora, se é tudo mais constante, a companhia não muda o fundamento e a sua taxa de desconto, que você está perpetuando essa taxa de desconto, trazendo a valor presente, ela é maior, o seu valor presente é muito menor. Então, é isso que está acontecendo de forma super simples. Então, essa percepção, seja dos Estados Unidos, seja de qualquer lugar do mundo, a taxa real de juros, a gente está batendo recordes horrorosos, horríveis, ruins, para esse ambiente de risco. Já estava ruim? Estava, mas piorou muito e agora com o conflito só vai piorando cada vez mais. Então, não é uma notícia de 10 dias para cá, não, é uma notícia já dos últimos 50 dias, mais, até um pouco mais. Mas agora piorou, o conflito não vai ajudar. Como que o conflito vai ajudar dentro de um cenário desse? Então, essa é a minha preocupação. Há fundamento? Não. a gente viu aqui várias prévias operacionais, Mitri, MRV entregou agora, diversas, Trisul, várias empresas de construção civil. O resultado está ruim? Não, o resultado operacional está, na parte de vendas principalmente, está espetacular, está até melhor. Ah, mas Marco, a Vale hoje, está escutando aqui com o Fabrício, a Vale entregou um resultado ok, está produzindo, vai gerar caixa. E a ação, como é que faz? A ação é um ambiente de aversão a risco e as ações vão sofrer como um todo e principalmente aquelas ações que são mais sensíveis a juros nos seus modelos, que tem mais crescimento na perpetuidade, que tem mais crescimento implícito em vários fatores. Então, esse é o recado que você fala assim, não mudou? Não, sim, o macro mudou e mudou drasticamente. Forte. Se você colocar 5% real, 6% real no seu título, na sua taxa de desconto, é completamente diferente. é muita coisa, mudou muita coisa. Então, esse é o ambiente que infelizmente a gente está vivendo. É lógico que você que é investidor de longo prazo está começando a olhar, mas eu acho que a gente ainda não tem uma neblina na frente que não traz conforto para falar, pô, não, eu até falo com o Fabrício, pô, mas a gente tem banco treinando a 5x lucro, 6x lucro no cenário pior. É barato 6x lucro. A média do Ibovespa é 11, 12, 6x lucro, beleza. Mas você vai sair correndo para comprar? Mesmo, acho, que o investidor de longo prazo, agressivo, não está fazendo isso nesse momento, é só olhar o desempenho de alguns papéis. Então, esse é o recado que eu queria passar aqui para vocês, que, infelizmente, acho que é o cenário que a gente vai continuar convivendo ao longo das próximas semanas. De novo, conflito só ajuda a piorar todo esse cenário. não vejo... Ah, o Biden foi lá e a curva de juros derreteu. Nada disso. Muito longe disso. Infelizmente, né? É, pois é. Lembrando também que todo esse ambiente atrapalha a própria reeleição do Biden. O Biden queria que tivesse inflação controlada, juros mais baixos, crescimento econômico mais forte mundial. Tudo isso também atrapalha ele. Se fosse depender dele, como um bom político, ele também quer ser reeleito, mas é um ambiente que atrapalha a reeleição dele. Saravali, a grande pergunta é, e agora para encerrar, você falou, você vê os múltiplos baratos, atrativos em relação de múltiplo, né? Claro que o cenário está avesso. Aí a grande pergunta é quem vai pular nessa piscina gelada primeiro para puxar as outras pessoas? Porque, como a gente estava falando, os resgates estão indo, né? O estrangeiro, curiosamente, nos últimos pregões, disponíveis pela B3, tem entrado com recurso, né? Será que é só para a Petrobras? Será que é só para essas empresas mais defensivas? Mas tem entrado recurso estrangeiro. Então, quem que pode puxar essa fila aí? E aí, claro, né? Dependendo do cenário, ter uma melhora. Não se sabe, né? Ah, só estrangeiro, só. O brasileiro não vai fazer esse movimento e costuma, o brasileiro, infelizmente, olhar muito para o retrovisor da média e olhar muito para o retrovisor de curto prazo. Você sabe, o que vai acontecer aqui, um metro de distância do meu carro? Não está olhando lá atrás. Então, olha assim, a gente vai olhar para 2023, 2023 tem uma chance muito grande do Ibovespa fechar ali, talvez perdendo o CDI. E a gente vai olhar positivo, pode ser um Ibovespa positivo nesse ano, mas se perder do CDI, a gente vai olhar para o retrovisor, não sei se vai ter esse aumento da aplicação em bolsa pelo brasileiro. Gringo não, o gringo vai olhar e falar assim, pô, essa moeda aqui, pessoal, ela já desvalorizou para caramba, essa bolsa aqui tiveram vários papéis que caiu para caramba. Então, o gringo, ele tem um outro olhar e para o gringo a queda pode ser mais atrativa ainda, esses preços podem ser mais atrativos. Então, acho que como a gente viu ali em março, abril, maio, junho desse ano, gringo entrando bem forte, acho que o próximo fluxo, o próximo pernada, tem que olhar para o movimento de estrangeiro aqui. Acho que brasileiro, infelizmente, de pessoa física, talvez seja um dos últimos a entrar. Infelizmente. Infelizmente. Com essa, a gente vai ficando por aqui. Poderia terminar sem essa, mas vamos terminar com essa. Puxa vida, batou até uma bad aqui. Ninguém quer pular na piscina gelada, Saravari. Enquanto ela não ficar quentinha, não tem jeito. O verão está aí, pessoal. Está logo ali. Valeu, Saravari. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para você que nos acompanhou. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente no BMC Market dessa quarta-feira. Um dia bastante pesado, tumultuado aqui no nosso mercado, mas que, claro, a gente vai trazendo análises, informações e leituras sobre todo esse cenário. 3 horas e 55 minutos, eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência, você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, também na Pay TV, no Profit da Nelogica e no nosso portal bmcnews.com.br. Você nos assiste novamente amanhã a partir das 12h30 da tarde, agora fica com o Closing. Gabriel Monteiro, Maurílio Goldner, chegando aí para fechar o mercado. Até amanhã, forte abraço, tchau, tchau. o que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às nove e meia da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. VORTEX BEYONN O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem convívio de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta! Cara, foi boa! E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que a minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Né, amigos da EQI? E vai se criando um clima terrível no autódromo de interlagos. Vamos, 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 acelera! De um lado, temos Luiz Razia.